E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome participou hoje do programa Bom Dia Ministro e também reforçou o combate ao mosquito. Hoje a principal ação nossa, gente, é combater o mosquito. Essa é a grande ação. Nós temos toda a rede de assistência social que está disponibilizada, sempre teve para dar apoio e assistência a essas famílias. Quando a gente fala rede de assistência social, não é só assistente social. Tem assistente social, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional. Nós precisamos orientar essas gestantes. Muita gente no Brasil fica desesperada porque está gestante, está com medo do zika vírus, tem que se proteger, tem que usar blusa de mão comprida, tem que usar calça comprida, tem que usar roupa clara e nós temos que combater o mosquito. E as famílias podem buscar informação e apoio na nossa rede de assistência social, que são os Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, que estão presentes hoje no Brasil todo.